Bota na pegada, bota na mina pra dançar, vai e desce, vai! Os homens bomba, 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 bomba! Hoje eu tô pesadão, carregando vários pleitos, é tudo que eu sempre quis, pra gente ficar contente, os mano tão tipo... E as meninas tão quente! Vou tá querendo beijar, só que não entende nada, se quiser pode vir, Que essa mina tá preparada, melhor dar passo pra ela Porque a potência é pra... Vai, taca! Taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca Chega, R10 Uh, uh Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra gente ficar contente Os mano tão tipo bom e a mim, como um granado Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, taca, taca Eu tô querendo peitar, só que não entendi nada Se quiser pode vir, que essa mina tá preparada Melhor dar passo pra ela, porque a potência é pra... Vai, taca, taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, 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 taca, taca, taca Uh, uh Oh, bumbum, granada, véi, spute Música